Seja bem-vindo, invocados e galera trazendo mais um vídeo do Heavy Metal Machines, é isso aí cara, e tá tendo o Halloween no Heavy Metal Machines, a maioria dos jogos tem sempre aí Halloween né, e o Heavy Metal Machines claro não fica fora disso mesmo, vamos ver se eu consigo ajudar aqui o time O negócio é passar perto dos amiguinhos aqui cara, nossa hoje tá rodando muito bacana velho, assisti aí eu tava com problema de internet e não pude trazer alguns vídeos, mas estamos aí né cara Deixa eu vir por aqui, deixa eu vir por aqui, nossa que curva foi essa mesmo, que curva foi essa mesmo Passar perto dos amiguinhos pra dar vida Nossa senhora Os caras tão muito insano velho, os caras tão muito insano meu irmão Cara tem umas skins aí de Halloween que tá muito show de bola, o layout do jogo tá top velho, tá top, top, sem zoa Tá muito massa de jogar, nossa senhora foi muito rápido essa partida hein galera Essa bomba de Halloween tá muito bem feita, galera aí da Hopon tá de parabéns, olha isso velho, show de bola meu irmão E cara, evento de Halloween sempre é bom você aproveitar a maioria dos jogos e o Heavy Metal Machine Claro, não fica fora dessa, sempre tem novidades pra vocês e é só entrar no jogo e aproveitar meu irmão Não esquece também de participar, sempre dá page aí do Heavy Metal Machine, site, sempre tem novidades da galera Que ganha aí conteúdos bons né velho, tem aí uns itens da Razer e tem várias paradas pra você ganhar velho Então não perde essa Tem uns caras aí que ganham mouse, teclado, ganham camisa, ganham muita coisa Galera da Hopon sempre tentando ajudar aí A galera que gosta do game Boa time, boa 2x0 cara, que é isso? O time joga muito, esse menino é um mito Phantom é legal de jogar Mas se você não tem uma mobilidade assim né, como eu por exemplo Eu não tenho muita mobilidade com esses personagens cara Mas estamos tentando melhorar O Tonelada que tá aí jogando direto o Heavy Metal Machine não para nem pra beber água meu irmão Queria mandar um abraço aí pra galera que tá sempre acompanhando o canal Dando ajuda nos vídeos do Heavy Metal Machine e outros vídeos aí Sempre a galera ajuda com um like, um comentário Isso aí é muito importante, pois se você fizer isso sempre vai aparecer na sua box Nos vídeos novos do canal cara Não esquece de baixar o Heavy Metal Machines, é de graça, tá aí na descrição Primeiro link, você baixa o Heavy Metal Machines É na Steam, então só vai, só vai filho Nossa senhora, cara eu vou pegar, nossa Pega a bomba moleque, pega a bomba moleque O inimigo pegou a bomba, ai meu Deus Ai meu Deus, o inimigo pegou a bomba Corre time Pula Foge Cara, esse jogo é incrível né meu irmão Com tão pouco tempo já teve campeonatos E é um atrás do outro velho É um atrás do outro velho, teve o europeu, o sul-americano Nesses dias vai ter outro aí Então aproveita meu irmão, aprenda a jogar aí Porque você pode ser um novo rei do metal A bomba tava ali, eu vacileira pra ter pegado meu irmão Mas eu fui pensar no time, terminei Nossa senhora Bora time, bora time Passar aqui por perto Passar aqui por perto pra lhe ajudar Cara Nossa meu irmão Foi hit kill Não teve nem como eu pensar Só simplesmente me detonaram Fazer essas curvas nesse mapa É incrível O cara tem que ter muita prática Boa time, que isso mano Esses caras aqui são muito sagaz Então é isso galera O vídeo de hoje do Heavy Metal Machine Não esquece de baixar ele O primeiro link na descrição Se você gostou do vídeo Deixa o like, compartilha Não esquece de curtir a página oficial do Heavy Metal Machine Tamo junto invocados Sempre Dá uma força aí pro jogo Porque ele merece O jogo é um verdadeiro Heavy Metal cara Muito massa Isso é louco mano Essas paradinhas de Halloween aí Ficou show de bola, parabéns Hopon É nóis Ficou show... Ficou show de bola Ficou show de bola